O meu pai, com essa coisa que tinha de inventar coisas para nós, fez com que a gente fosse muito criativa. E quando eu me aposentei, eu trabalhei sempre na área de educação, na área de informática, tecnologia. Quando eu me aposentei, a minha filha estava fora do Brasil e eu queria que ela voltasse. Nós fazíamos almoço, eu fazendo o almoço e ela fazendo o jantar. Então, todos os dias nós fazíamos juntas e conversávamos sobre alimentação, sobre comida, o que ela estava fazendo e o que ela achava, o que não achava. E a minha filha, ao sair daqui do Brasil, ela se descobriu intolerante à lactose. Eu, como sou diabética desde pequena, sempre tive uma alimentação super regrada, super regrada. E eu sou também vegetariana há 34 anos, então há muito tempo. E aí, um dia, meu marido chega em casa do trabalho e falou que o restaurante que ele almoçava ia ser vendido. E aí, eu pensei, nossa, eu gosto tanto de cozinhar, poxa vida, acho que eu vou comprar um restaurante. E a hora que eu fui falar com a minha filha, no dia seguinte, falei, Mãe, o papai falou que estão vendendo o restaurante que ele almoça, vou comprar um restaurante. Ela olhou, mãe, que ideia de jirico. Mas ela, para fazer com que eu tirasse isso da cabeça, começou a fazer uma pesquisa sobre alimentação. E aí, ela pegou e falou para mim, Mãe, vai ter uma reunião da Associação de Bares e Restaurantes? Vai lá, vem a reunião, depois a gente conversa. Eu fui na reunião, voltei apavorada, porque dizia que trabalhava 18 horas por dia, uma coisa louca. Então, nós fizemos, ficamos dois anos fazendo um plano de negócios, nós entramos, fizemos tudo sempre com o Sebrae. E aí, assim, a gente precisa sempre falar para as pessoas que quando eu falo de alimentação saudável, eu estou falando de alimento gostoso. Bom, porque todo mundo tem essa coisa, quando você fala saudável, ele escuta ruim. Eu falo saudável, ele escuta ruim. Porque o saudável é sinônimo de sem graça, sem gosto. Não, nós temos uma pegada ancestral de gente que trabalha, que gosta muito de temperos, de coisas que sejam muito gostosas, né? E colocamos em prática todas as práticas que nós tínhamos já em casa. E principalmente porque a empresa, a indústria de alimentos, ela gera muito resíduos. Quando você usa integralmente o alimento, você diminui esses resíduos em 40%, 50% conforme o tipo de alimento. E você, além de tudo, você deixa um alimento mais enriquecido. Porque várias vitaminas que tem nas cascas, no caroço, você passa a adquirir para dentro daquele alimento. Então, nós começamos a trabalhar com embalagens que fossem mais sustentáveis, ou que agredisse menos o meio ambiente, ou que fossem retornáveis. Então, nós trabalhamos muito com vidros, nós trabalhamos com embalagem de bagaço de cana, nós trabalhamos com embalagens que sejam de bagaços de amido, de mandioca. E a gente, na verdade, a nossa intenção era fazer eventos lixo zero. E nós estávamos em 2019, era a nossa pegada para 2020. Quando chega a pandemia, que a gente precisou ter, nós tivemos, demos uns passos atrás. Mas já estamos retomando isso também. Que a ideia nossa é conseguir fazer eventos lixo zero. A FreeSoul, na verdade, nós abrimos em 2016. Tá. Isso que eu ia perguntar. Quando começou a empresa, Ana? Sim, ela começou em 2016. Eu estava com 59 anos. E nós fomos em uma empresa de duas mulheres intergeracionais, porque ela é minha filha, jovem. Então, somos duas mulheres negras, queríamos trabalhar com mulheres. E dar oportunidade para outras mulheres. E aí, como a Maíra foi imigrante e trabalhou em outros países, essa coisa toda, nós tivemos a conclusão que seria muito bacana nós trabalharmos com mulheres imigrantes. O Brasil, ele não é tão amigável com alguns imigrantes. Eles são ótimos com uns, péssimos com outros. E aí, nós trabalhamos com esses imigrantes que não são tão bem vistos ou tão bem aceitas. E o que a gente acha muito bacana é que muitas mulheres chegam aqui, elas têm uma formação, mas não sabem como exercer essa função aqui no Brasil, porque não têm os diplomas juramentados, não são reconhecidos. E depois que elas passam pela FreeSol, a gente sempre procura integrá-las primeiro no Brasil e depois fazer com que elas vejam outras possibilidades. Elas não precisam ficar o tempo todo só na FreeSol. E com isso, elas se empoderam muito. Então, é muito bacana, porque nós tivemos funcionários que eram enfermeiras, outras que eram engenheiras, advogadas, nos seus países de origem. E depois, algumas conseguiram juramentar os seus certificados e tem agora uma que trabalha, sei lá, no AC Camargo, por exemplo, ou outros lugares. Então, isso é muito bom, porque elas se empoderam e elas podem voar. Nós começamos com o delivery de saladas e começamos em março. E vendendo, começamos a vender e começar aquela coisa que foi bem legal. Só que quando chega em junho, as pessoas não comem salada no inverno. É verdade. E aí, quando descobrimos isso, começamos a produzir sopas. E aí, nós começamos a vender sopas. E a partir daí, nosso cardápio começou a crescer. Quando foi em 2019, nós ganhamos uma licitação numa empresa para administrar duas lanchonetes e um restaurante. Além de pivotar, nós também começamos a trabalhar com eventos, porque foi uma demanda espontânea. Quando chegou em 2020, no finalzinho de 2019, encerrou o nosso contrato. E aí, nós participamos da aceleração do mercado livre E aí, resolvemos ampliar a FriSol. E aí, fizemos todo um plano de escalonamento. Então, nós estávamos prontas para tracionar. Só que aí, nós estávamos mudando de espaço. E aí, veio a pandemia. Quando começou a pandemia, o que nós fizemos? Nós fizemos uma pesquisa com os nossos clientes e tivemos uns 400 respondentes dizendo da dificuldade que as pessoas estavam tendo de comer. Por quê? Primeiro, não estavam acostumados a cozinhar. Segundo, as pessoas não sabiam onde comprar, porque não queriam sair, estavam com medo de sair. E aí, não sabiam como comprar as coisas num lugar só e que fossem coisas saudáveis. Então, nós criamos uma cesta, que nós chamamos de cesta inclusiva, porque era uma cesta que tinha vários produtos, alguns sempre prontos e ainda uma cartinha para ensinar a pessoa como é que ela faria. Quando foi em outubro, mais ou menos, de 2020, nós entramos em outra linha. Nós começamos a pivotar um modelo novo de cofes para pequenos grupos. Porque a gente fazia, antes, os nossos cofes, eles eram de médio porte, de 100 a 300 pessoas. E aí, nós começamos a fazer cofes para camarim, que eram para 10, 12, 15 pessoas no máximo. E aí, também, nós resolvemos migrar totalmente para o B2B. Então, nós migramos para atender a empresa, porque facilitava a nossa logística. Ao invés de eu sair distribuindo um alimento para cada lugar, eu levo uma quantidade maior para um único local. Nós somos em seis pessoas e direta, lá direto. Mas nós temos um outro grupo que nos ajuda nos eventos. Então, a gente capacita algumas mulheres para que elas possam nos ajudar nos eventos. Não são nossas funcionárias, mas elas fazem esses freelancers para nós. Nós também fizemos uma outra pivotagem que fez com que a gente desse um salto muito grande, que foi trabalhar com nanoempreendedoras. Nós descobrimos um grupo de mulheres que eram capacitadas em algumas ONGs, organizações, que aprendiam a cozinhar, que aprendiam a fazer, que pegavam seus pratos, seus doces, seus quitutes, mas não conseguiam, não tinham onde escoar. Então, nós passamos a trabalhar com essas mulheres que têm a mesma linha que nós. Aí, nós compramos o produto delas e escoamos nos nossos eventos. Com isso, nós ampliamos o nosso atendimento em quase 300%. E ainda geramos renda para elas. Então, nós conseguimos fazer com as mulheres que não tinham renda nenhuma, que elas chegassem a 2.500, 2.000, 2.500 reais de renda mensal. Nós somos muito tecnológicas. Nós queríamos o tempo todo sempre trabalhar com aplicativos, essa coisa toda. E as nossas vendas, nós usamos muitos aplicativos. Então, para mim, uma das coisas que dá muito, muito problema são a parte de logística. Só que com isso, foi muito bacana, porque ao participar, por exemplo, da aceleração que nós fizemos com a VitaSai, Yunus, nos deu a ideia de que nós queremos agora ampliar. Então, nós queremos ir para outros lugares. Então, nós já estamos pensando aí na possibilidade de abrir filiais. O medo de ousar, quando a gente fala, parece que você é super-homem, super-mulher. Mentira, a gente tem medo pra caramba, mas a gente faz. Nós temos muito medo, mas nós fazemos. O medo, ele não nos paralisa. Principalmente, quando você tem alguém pra trocar, facilita muito, né? A minha filha, ela é meio linhadura. Ela me dá bronca, ela briga. Quando eu começo a sonhar muito, ela fala, para, mãe. Não, não. Uma coisa de cada vez. Mas eu acho muito legal isso que você falou, porque a gente, quando está começando, pensar em ter um sócio, uma sócia, né? Que seja complementar, é muito importante. Isso faz muita diferença, porque além de ter essa divisão, você divide um pouco essa angústia toda, né? De tomar decisões e as dificuldades. Até porque, Morris, o empreendedor, ele é muito só, né? Porque aquelas decisões são suas e você vai arcar com elas. É. Então, às vezes, dá um medo, né? Uma angústia. O que eu vou fazer? Quando você acordar pensando que não aguenta mais, deita de novo, espera um pouquinho, respira fundo, bebe uma água, dá uma descansada, e volta de novo. Esse, eu acho que é o grande lance de nós que somos mais maduros e que a gente tem muita coisa que a gente pode utilizar. E, às vezes, o que a gente fica meio afobado, meio ansioso, você perde a possibilidade de retomar todo o conhecimento que você juntou, porque você tem um arcabouço de conhecimento. Então, é a gente fazer essa retomada, revisita o passado, mas com calma. Esfriou? Vai lá, insiste. Com medo? Com medo mesmo. E é com medo mesmo que vai. E é com medo mesmo que vai. Audração que vai lá agora que vai se ajuda a melhorar agora, que vai ser conhecida. Fa贈. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti